Música 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 E o seu adversário, meu poder é azul, representando a equipe, alemãozinho, faz o time. E o seu adversário, meu poder é azul, representando a equipe, alemãozinho, faz o time. E o seu adversário, meu poder é azul, representando a equipe, alemãozinho, faz o time. E o seu adversário, meu poder é azul, representando a equipe, alemãozinho, faz o time. E o seu adversário, meu poder é azul, representando a equipe, alemãozinho, faz o time. E o seu adversário, meu poder é azul, representando a equipe, alemãozinho, faz o time. E o adversário, meu poder é azul. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Terceira, última roda. Luta! Vai! Apenas! Mai! Jige! Jige! Row виять! Oров! Coiz! Vamos lá, vamos lá. Inscreva-se no nosso canal. E aí Muito bem senhoras e senhores, vamos aguardar os resultados das faveletas para anunciar o vencedor deste debate. Muito bem senhoras e senhores, após três aulas de dois minutos, o vencedor por decisão mudando é o atleta do Cone, Azul. Obrigado.